Olá, seja muito bem-vindo a mais um Foco no Produto. Você é nosso convidado a conhecer as motobombas a combustão Fonder. Remover ou transferir água de um local para o outro pode ser uma tarefa difícil quando falamos em grandes volumes e não temos o equipamento certo. Mas a Fonder já resolveu isso pra você. Nossas motobombas fazem parte de uma linha que surpreende pela força, praticidade e rendimento na transferência de água, esvaziamento de postos e escoamento em construções. Também pode ser muito útil na agricultura, jardinagem ou até mesmo, em alguns casos, na sua residência e condomínio. Confira com a gente! Nossa linha de motobombas é completa, pois contamos com modelos a gasolina e a diesel, com opções de uso tanto em água limpa quanto suja, se adequando a cada necessidade de uso. São ideais para remover água de poços, caixas d'água, reservatórios e também podem ser utilizadas em locais alagados. Além disso, são auto-escorvantes, ou seja, conseguem fazer a sucção da água mesmo com ar dentro da tubulação, eliminando a necessidade de uma válvula de fundo de poço, por exemplo. A VONDER conta com três motobombas a gasolina, duas com motor 4 tempos, que é mais durável e gera menor ruído, e uma com motor 2 tempos, a mais compacta e portátil. Um dos grandes diferenciais dos equipamentos VONDER está na sua potência, uma das maiores do mercado. O modelo de 3 polegadas conta com potência de 7 HP e excelente rendimento, com vazão máxima de até 60 mil litros por hora. O modelo de 2 polegadas também tem alto rendimento, com potência de 7 HP. Sua vazão máxima é de até 36 mil litros por hora. Ambos utilizam gasolina comum como combustível e possuem sensor do nível de óleo. Com o motor 2 tempos, a VONDER conta com um modelo de 1 polegada, que é compacto e extremamente leve. Ele possui uma alça para facilitar o transporte, além de pés e coxim de borracha, que diminuem a vibração do equipamento durante o uso. Para o seu abastecimento, é necessário misturar a gasolina comum com óleo 2 tempos de boa qualidade. Na linha a diesel, também contamos com 3 modelos, todos com motor 4 tempos. Um dos diferenciais é que além da partida manual retrátil, eles contam também com a partida elétrica. Outro destaque é que nessa linha contamos com um modelo de 3 polegadas que permite a remoção de água suja, sendo ideal para ambientes alagados, como garagens e colões inundados ou em obras. Além disso, ele possui um excelente rendimento, com vazão máxima de até 58 mililitros por hora, com uma potência de 7 HP. Também fazem parte da linha diesel modelos exclusivos para água limpa, de 2 polegadas, com uma vazão máxima de até 36 mililitros por hora, e de 3 polegadas, com uma vazão que chega a 55 mililitros por hora. Agora você já sabe que potência e rendimento fazem da nossa linha de motobombas a combustão mais um excelente motivo para trabalhar com o Vonder. E sem dúvida, valorizar e muito o seu trabalho. Para conhecer ainda mais o Mixvonder, acesse o nosso site. Lá você vai encontrar informações completas dos nossos produtos. Obrigado pela sua audiência e continue sempre com a gente aqui no Foco no Produto e nos nossos revendedores em todo o Brasil.